A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você deixou o Lucas chorando no quarto, ela? Por que vocês estão mentindo o que ele fez? Por que você é mal? Fala pra mim! Você se batena o Neles? É a sipe para o sipe. E aí